A Gabriela tem dois filhos, o Cauã, de 11 anos, e a Antonella, de 3 meses. Ela fez questão de amamentar o primogênito até ele completar 1 ano e 6 meses de idade. E está seguindo os mesmos passos com a caçula. Ah, é uma delícia, né? Eu sempre quis amamentar, desde o meu menino e agora com ela. Então, eu vejo o desenvolvimento dela super bem, né? Porque ela já engordou, ela nasceu miudinha, ela desenvolveu com um mês. Ela engordou bem, já cresceu. Então, o leite materno é muito bom mesmo. O agosto dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O leite humano é o primeiro alimento do ser humano específico, ideal, né? E que deveria ser incentivado e que todas as mães que não tivessem algum problema, que fossem problemas realmente patológicos, pudessem amamentar com segurança e com tranquilidade. Este ano, a campanha Agosto Dourado pretende proteger a amamentação, tornando-a uma responsabilidade de todos. Não é só o profissional de saúde, de educação, né? A família, porque aí, na realidade, inclui a família, que é esse ninho familiar, que tem a mãe, o pai, avós, cuidadores, as pessoas que estão ali em função de ajudar essa mãe e apoiar essa mãe, né? Mas todas as pessoas, não só governos, não só entidades, mas todas as pessoas, todo cidadão é responsável por incentivar esse aleitamento. E este ano é a nossa chamada, né? E este ano é a nossa chamada, né?